O Poeta é um Fingidor, Finge tão completamente, Que chega a fingir que é dor, A dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, Na dor lida sentem bem, Não as duas que ele teve, Mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, Gira entreter a razão, Esse comboio de corda, Que se chama coração.